Demorou eu vou matar o carniceiro, sabe solta o beat que o Gaflo é freestyleiro Cê sabe que se for batalho eu vou ser o primeiro, ah, qual que é dessa pochete aí que pegou de um cangaceiro Vai pro cangaço Gaflo acaba com cê nesse espaço, te mostro que eu faço um treço e marco um passo Sabe que cê não acompanha aqui o meu espaço, por isso que cê achou que ganhou mais vitória, passou Então cê sabe, é isso que eu faço, a pegada de gigante nesse instante cê é insignificante Gaflo faz a rima que sempre é demonstrativa, cê sabe que ele te demonstra e é que te ativa Desse jeito então, eu chego no diálogo, pode pá, hoje ativo, bota o diabo, pode pá É tipo assim, eu volto pro cangaço, no nordeste vai falar, ele é o MC da Pet, pode pá Cheguei pra te matar, entrando lá sua mente, cê pode pá, de espingada vou levar É tipo assim, eu tava em cima do cavalo, passo por cima de ti E de tua banca aliado, pode pá, com quem quiser, com mais não tenta, se argumenta, pode pá Formiga chega e hoje tu não aguenta, olha mesmo, olha mesmo sua derrota Qual que é, não dá sorrisinho agora e chora, pode pá, tipo assim Só que você não vai, depois sorri Vocês ouviram, vocês decidem, certo rapaziada? Mas pra que os MCs consigam mandar rimas pesadas, precisamos da ajuda de vocês, certo? Então, é isso Quem gostou da rima do Gaflo faz barulho? Quem gostou da rima do Formiga faz barulho? 1 a 0 Formiga, certo? Formiga terminou, volta Formiga terminou, volta, volta, foi sua derrota E você volta pra sua casa Então agora, qual que é a parada? Mas não tá de chacota, chacota é você na rima Aqui fossa, falando bosta É tipo assim, desse jeito alinhado Pau no gato, é pau no gato E o dia que aliado Cê sabe qual que é a levada? Que pode pá É pau em você Pra poder você apanhar Tipo assim Cê tá ligado É na sua mente Você não consegue Você não é competente É tipo assim Eu vou falando mesmo Pode pá Que com a R do norma nada Aqui nós é É gueto Certo Gaflo responde Vem com nós Demorou 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga hip Rock Hip Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga hip Rock Hip Rock O cara até no verso Falou aqui Que mané é cabra da peste Só que na moral Cê também citou o nordeste Vou te mostrar aqui Nessa enquete Eu sou tipo nordeste Na batalha Pra você Falo não teste Então cê tá ligado Meu mano Causa sua morte Cê citou cavalo Rima aqui só de suporte Sabe que cê é fraco Não é forte Pega a ferradura do cavalo Pra ver se acompanha a sorte Porque cê sabe Que eu vou matar Esse insetor Cê pode até tentar comigo Eu sou um MC completo Esse cara aqui Tá ansioso Medroso Faz essa carinha Sabe que não é vitorioso Tá se colocando Na posição de pra baixo Olhando pra baixo Levando aqui esses culachos Sabe que cê tenta comigo Tá sem helm Da hora o cabelinho Inspirado no Elvis Tira com a mão pra cima Vem Vem Oh 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 Demorou Esse é o formigo Eu tô ligeiro Eu tô tipo Arthur Como cê é fraco Eu mijo no seu formigueiro Cê sabe meu mano Aqui, aqui Cê perde a linha Cê pode até tentar Mas sabe A rima boa é minha Mano Vou te mostrar Como cê tenta E se aposenta Porque cê tá ligado Que eu te bato Aqui não é crazy É gastação Moleque E ele rima Até inventa Da hora o moicaninho Ficou em 2013 Não, você olhou e sorriu Gasta ação Tu tá mais gastador De que um bom bril É tipo Arthur Dos formigueiros Vagabundo Quero ver encontrando Em todos os formigueiros Do mundo Tipo assim Então eu chego Só pra representar Não vai achar Comigo na rua Nada Cê tá travando Aqui não é função Te explico na batalha Que eu mato o vacilão Falou que eu sou rodado Né irmão Que que cê quer gastar Você é mais rodado Que pneu de caminhão De caminhão pode ir pá Vou falando Carregando as cargas Apesar da que você não tem Né meu mano Eu chego assim Só pra argumentar Peso nas costas Nós tem As palavras tem pra argumentar Quando cê fala de rodar Tipo prato Vou te mostrar Que na batalha Cê tem limite Porque eu tô surfando Aqui é desacato Então é tipo prato Eu tô surfando Na microondas do beat Meu parceiro Eu vou falando Desse jeito É o desacato Que porra de limite Caminhão deslimitado É tipo desgovernado Só batendo em você Segura aí Se aguenta Escuta o R.A.P Demorou Vai bater Só que na moral Meu mano aqui Cê não se perde Porque ele falou Que é caminhão Os caminhoneiros Escutou Sem rimar Entrou em mais uma greve Que greve o quê? Pode ripar Então olha a revolta Viu você ganhando Então formiga volta Cê pode ripar Levando muito mais assim Mais valioso É aqui Está ligado É o seu fim 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 É o seu fim